Fala galera meu canal aqui é Reginaldo do canal Roça Que Amo chegando para mais um vídeo aí para vocês vão deixando o like nos vídeos aí compartilhando nas redes sociais deixando os comentários embaixo aí se que é novo tá chegando agora vai deixando sua inscrição aí aqui ó tô mostrando aquele vídeo anterior que eu tinha postado as galinhas da angola as duas tava chocando lá no mato então o resultado infelizmente não foi muito bom né não porque os predadores comeram só as cocadas mas porque como tinha duas no ninho elas estavam jogando os ovos para fora do ninho aí que aconteceu com isso não ia tirar nada aí nós pegamos conseguimos uma galinha e colocamos os ovos para chocar acabar de chocar na galinha aí infelizmente tirou só três ó pelo fato de estar ficando muito fora do ninho né aí a gente ia lá quando viajar vários fora do ninho colocava de novo mas aí acaba que esfria os ovos e acaba que não tira infelizmente o resultado foi esse ó só três só que comendo aí para tirar essa galinha aqui que a mãe deles agora a mãe adotiva mas tão bonitinho os três que tem como se fosse uma coca só colocar só que tiver chocando teria dado certo né porque não rolar os ovos como era duas as cavas disputando os ovos né acaba que é natural tirar do ninho mesmo é uma puxa para lá outra puxa para cá e acaba que nenhuma nem outra cobre os ovos direito aí acaba não não vai tirando mesmo né vai esfriando e aqui a bicharada quer tomar comida chega colocar aqui chega o pato dali se não ficar em cima tocando eles comem tudo mas então resultado é esse aí ó mostrando para vocês aí restaram três né o casinhos aí galinha da angola tão bonitinhos aí sai daí e aí eu vou mostrar para vocês aí a evolução deles né vai escapar vai crescer e o que que vai acontecer esses três aí enquanto é isso aí olha só bonitinhos aí comendo é uma pata aqui agora para roubar a comida é isso aí obrigado pela audiência e valeu continue assistindo os vídeos aí é a próxima e valeu galera